Saudações transportadoras, Léo Doca na área, pode chegar mais que tem transmissão ao vivo sobre a vida em movimento e hoje a gente está aqui acompanhando uma novidade para o setor de entregas expressas. Olha só, a Rodonaves está realizando aí uma ação verde, entregas verdes, eles estão fazendo aí entregas e coletas com os caminhões elétricos da JAC Motors. Salve José Carlos, Jefferson Alves, está chegando mais aqui, pode chegar mais para assistir a nossa transmissão ao vivo. Hoje a gente está aqui na região da Avenida do Cursino, na Rodonaves Express, que é uma unidade especial dessa transportadora e hoje a gente vai andar aqui a bordo desse JAC 1200T, que é um caminhão elétrico e a gente vai aqui com o nosso xará, o Léo. Saudações Léo, beleza? Vamos lá, vamos dar um rolê nesse elétrico, por favor. Galera, e vocês que transportam o Brasil de verdade, nós, vem comigo aqui a bordo do JAC da Rodonaves, vamos lá. Obrigado, vamos botar o 5 aqui. E vocês vão comigo dar uma volta pelas ruas de São Paulo de caminhão elétrico. Flauzino Santos está assistindo a gente, muito obrigado ao Flauzino. Carlos Gama está aqui com a gente, boa tarde a vocês que transportam o Brasil de verdade. Olha só, pessoal. Agora começa a magia, rapaziada. Vamos lá, ele vai ligar o caminhão, ver se vocês ouvem alguma coisa. Agora é a hora que a gente, o pessoal toma mais a surpresa, né, que ele está desligado. Está desligado. Vamos lá. Então vem que vamos fazer um barulho surpreendente, viu? Vou ligar ele, viu? Está ligado. Pessoal, está ligado o caminhão, viu? Cadê o ronco? Olha só. Olha só Solange Fenix, que é motorista de caminhão pesado, está com a gente aqui. Solange, um beijo para vocês, seja bem-vinda, viu? Pessoal, o caminhão está ligado. Vou mostrar aqui o painel para vocês. Esse é um modelo chinês que tem aí todas as eletrônicas necessárias. Tem aquela câmera de ré. Olha só, tem câmera de ré, ó. Dá para a gente fazer a manobra tranquila. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? É ruído zero e trepidação zero, viu? Esse caminhão aqui é o JAC IEV 1200T. É um veículo que tem peso bruto total de 7,5 toneladas e que está chegando aqui no Brasil pela JAC Motors do Brasil. É importado da China e tem tido grandes números de vendas aqui no Brasil. Muitas empresas estão fazendo aí a compra desses veículos. E a Rodonaves, que acabou de abrir essas unidades Express. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Estamos na Rodonaves Express, aqui na Zona Sul de São Paulo. E a gente vai sair com o Léo para fazer aí um rolê aqui pelo bairro para mostrar para vocês como que é essa experiência. Vamos lá. A gente está numa avenida bem movimentada. E o Léo está cuidando aqui da segurança da operação. Olha só, pessoal. Ele tem um sensor de ré e tem aí uma eletrônica que ajuda na segurança. E para a gente que trabalha na grande São Paulo, ter uma câmera de ré, um sensor, quando está chegando perto de outro carro é maravilhoso. É uma coisa que não tem em comum nos caminhões, né? Não tem. A troca de marcha dele que é perfeita. Aí, pessoal, olha o câmbio desse caminhão. Olha a alavanca de câmbio. Ele é um câmbio automático que tem aí as opções. É neutro, ré e drive, né? Só uma marcha mesmo. E esse caminhão, gente, por ser elétrico, ele entrega o torque dele. Como ele não tem rotação, o torque dele está disponível 100% do tempo. Isso significa que ele é um caminhão de arrancada forte e é um caminhão que consegue aí andar bem nas ruas de São Paulo. Olha, você que vem aí da região de onde fica a matriz da Rodonaves e anda até aqui, tem bastante subida, descida. Como que é o comportamento dele na rua? Cara, eu falo que de 0 a 10 nesse carro aqui eu dou 10 em tudo. Olha só. Ele é diferenciado em tudo. Ele é um carro que com 2 mil quilos, com 3 mil quilos, com nenhum quilo dentro, ele é um carro que ele vai andar do mesmo jeito que estiver leve. Se comporta igual? Se comporta igual. Se você está na subida, normalmente com um carro normal a gente tem que puxar o freio de mão, tem que dar aquela confortadinha na embreagem para sair. Esse aqui não, qualquer subida que for. Eu já fiz muita região de Pinheiros ali, tem uma subida meio nervosa. Cara, pesado ou não, puxou o freio de mão, soltou aqui, ele vai do mesmo jeito que estivesse no reto, ele vai embora. E não tem aquele problema da rampa de descer um pouquinho, né? Ele segura, né? Segura e vai embora. Pesado ou não, ele vai que vai. É um carro ótimo. Pessoal, e a Rodonave está utilizando esse veículo, ela comprou 6 caminhões desse modelo, já trouxe aqui para o Brasil, e está utilizando esses veículos para coletas e entregas na grande São Paulo. Eles estão usando aí, eles chamam de entregas verdes, ou seja, é uma entrega, é uma coleta, que tem zero emissão de ruído e zero emissão de poluentes também, né? Caminhão elétrico, né? Eu estava conversando com o pessoal da diretoria da Rodonaves, e eles disseram que isso aí é um caminho sem volta, viu? Muitos clientes já pedem para que faça coleta com caminhão elétrico para eles, e a meta é abrir mais unidades da Rodonaves Express aqui na grande São Paulo, e aos poucos aí eles estão aprendendo a operar com esse caminhão elétrico, que é novidade no Brasil, e aos poucos eles vão expandir essa operação para que haja aí mais e mais veículos verdes. É uma tendência que tem acontecido aí em muitos segmentos, né? Olha só, o Ronido Newman está com a gente, obrigado, viu? José Carlos Pérez, o Alex Silva está assistindo aqui também, Solange está dizendo que o áudio dele está baixo. Opa, vamos chegar mais perto aqui a câmera para que a gente possa ouvir melhor. O Léo, o Alexandre Sandoli está com a gente também, o pessoal que transporta o Brasil de verdade está aqui acompanhando a nossa transmissão ao vivo, direto de São Paulo, pelo canal do Transporta Brasil no Facebook, para você conhecer de perto esse caminhão que é o JAC IEV 1200T, comprado pela Rodonaves em operação aqui na Rodonaves Express. E se você quiser saber mais alguma coisa, se tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente, viu? Ô, Léo, a Solange está perguntando aqui como que é o nível de conforto desse caminhão, como é que é operar? Ela anda de Volvo movida a diesel por aí, que já tem um baita conforto. Como que é aqui no JAC? Ah, Solange, eu vou ser bem sincero para você, viu? A única coisa que falta nesse carro aqui, para mim morar nele aqui, é só a TV, porque ele literalmente, meu, é maravilhoso para andar. Eu, particularmente, faço muito no centro de São Paulo, né? A gente tem que, normalmente quem faz centro de São Paulo tem que, meu, caçar vaga, e quando acha uma vaga, é naquele lugar perfeito que você tem que encostar. O JAC, ele, ele te traz um, vamos colocar assim, a parte boa dele, na verdade, é essa parte, que ele tem uma câmera de ré e ele é um carro que é muito gostoso de se manobrar. Por causa dos retrovisores deles também são grandes. Vou mostrar aqui. Tem um retrovisor na frente também aqui, é bom. Tem a câmera de ré. Então, tipo assim, ele para dentro de São Paulo é perfeito para mim, que eu trabalhava com a Iveco, a diesel, a Dailin. É boa também, mas esse aqui literalmente é nota 10. Esse aqui eu não tenho nada a reclamar, como na rodovia ou dentro de São Paulo. Ele também, para vocês que não conhecem, aqui dentro de São Paulo, ele tem a bateria dele, né, que agora eu estou com 87%, eu já rodei 57km, mais ou menos. Aqui dentro de São Paulo, ele tem esse botão que chama Eco. Esse botão aqui, você dentro de São Paulo, você apertando, ele não vai passar de 60km por hora. Mas a bateria tem aquela durabilidade de um pouquinho a mais. Se dura, vai 6, 7 horas uma bateria, eu indo direto. Com esse Eco, vai durar umas 10 horas, mais ou menos. É muito bom, muito. E esse carro aqui, literalmente, ele faz um barulho de um trem. Quando você entra no trem e o trem sai acelerando, ele faz esse barulho. É muito gostoso de andar nele aqui dentro de São Paulo. Na rodovia, então, você pega, vai embora, coloca um somzinho. Ele tem o somzinho para a gente ouvir, uma rádio, qualquer coisa. Você vai viajar para onde que deve ir e vai. Pessoal, ele tem central multimídia, tem Bluetooth. E, ó, está respondida aí a pergunta da Solange sobre o conforto. E o pessoal está perguntando aqui. Olha, tem bastante gente interessada, viu, no nosso rolê. Vamos respondendo aqui. Vamos mandar um salve para o Antônio Ferro, nosso nobre amigo jornalista. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Muito obrigado por prestigiar a gente com a sua audiência. Ele botou aqui, ó, o bichinho deve rodar bem. Roda bem mesmo, viu. Roda bem mesmo. O pessoal está perguntando aqui qual é a autonomia com a lotação total. Júlio César Feliciano fez a pergunta. Olha só, segundo o fabricante, esse caminhão aqui carregado, ele faz até 200 km com uma bateria, né. Mas isso aqui na operação diária nem usa tanto. Você roda quantos km por dia mais ou menos, Léo? Cara, a gente não anda, a gente anda na média aí com uns 800 kg, certo, no carro por dia. Na média aí eu rodo uns 150 km e sobra 45, 50 de bateria. Ou 60 de bateria, depende muito do dia. Aham. Mas isso também eu ando com o ar condicionado ligado, no dia quente, né, com o ar condicionado ligado. Consumo um pouquinho mais de bateria, mas mesmo assim ele dá aquela durabilidade maior. Olha só pessoal, tá aí então, ó, respondida a pergunta sobre a autonomia e a lotação total é o seguinte. Esse carro aqui, ele tem um peso bruto total de 7.500 kg. Então a carga útil dele deve passar aí das 4 toneladas. A gente vai pesquisar aqui direitinho pra deixar nos comentários pra vocês, pra saber a carga líquida desse caminhão. E lembrando que esse caminhão aqui ele é implementado com baú, carga seca, né, utilizado aí pra distribuição de cargas fracionadas, viu. Pessoal, e esse caminhão tá sendo oferecido aqui no Brasil pela Jack Motors e tá sendo comprado por diversas empresas de carga própria e também por empresas de transporte de cargas, de encomendas e tudo mais. Olha lá pessoal, a gente parou aqui, ó, agora no semáforo, ó. Nem sente, pessoal, a gente não sente o caminhão frear e não sente também ele fazer a retomada, viu. Vou pegar uma ladeirinha aqui, ó, pra vocês sentirem como que é. Tirando aí o pula-pula do pavimento aí, né, das ruas de São Paulo que não ajudam muito. É realmente um caminhão que não cansa a gente, viu, é tranquilo de fazer a operação nele, viu. O auxiliar que vai do lado, o auxiliar que for do lado desse sentado aqui, dependendo de onde você ir pra entrega, ele vai como se fosse na cama dele. Ele vai dormindo e vai embora, aqui não faz barulho, não faz nada. É tranquilo, né. Pessoal, ó, e tem também aqui espaço pra dois ajudantes, né, além de mim teria espaço pra mais um. E ele tem aqui toda a ergonomia, porta-treco, tudo pra você trabalhar com nota fiscal. Aqui, ó, dá pra botar aqui uma aguinha pra tomar durante o trajeto. E olha lá, pessoal, nós vamos agora numa rua aqui um pouco mais íngreme, né, pra mostrar pra vocês o torque desse caminhão. Tá na subidinha, vou dar só uma aceleradinha pouquinho, viu, daí eu vou acelerar muito, viu. Tá vendo, se fosse a diesel eu teria que ter um giro aqui, né, pegar um embalo, mas ó, a gente quase parou. Vai que vai, sem nenhum problema. Isso é carregado ou vazio? Dá no mesmo. Vai do mesmo jeito. Isso que é o gostoso do carro, né. Muitas vezes aqui dentro de São Paulo a gente tem que ficar trocando de marcha, forçando aquela embeagem que chega só do cheiro pra subir alguns morros. Mas com esse carro aqui, dor de cabeça na rua a gente não vai ter. Com certeza. Segurança, né, Léo? Segurança, meu, é top, é uma coisa que eu tenho que falar. Eu recomendo, esse carro literalmente eu recomendo. Já falei com meu patrão, já falei, esse carro eu quero pra me trabalhar o resto da vida que eu tô aqui na Rodonaves. Esse aqui eu não largo mais não, viu. Pessoal, e olha como é importante a opinião do motorista. O Léo já é motorista na Rodonaves há mais de 10 anos e ele foi um dos escolhidos pra dirigir esses caminhões elétricos. Ao todo são 6 unidades que estão em operação na Rodonaves. E é um cara que ficou muito feliz com essa escolha porque, primeiro que ele tá liderando aí uma mudança, né, no segmento de transporte. Tá sendo um dos poucos motoristas do Brasil a fazer esse... Pegar um caminhão que é essa novidade, né. E, ó, o pessoal tá perguntando aqui, Léo, como que é a manutenção desse caminhão. Vamos lembrar que esse caminhão ainda tá novo, bem novo, acabou de chegar aqui, tá com poucos quilômetros. Mas, pela sua experiência aí, pelo jeito não quebra, né. Não tem muita manutenção pra fazer, né. Na verdade, esse caminhão aqui não tem muita manutenção, não tem muita coisa pra fazer, né. A única manutenção que você vai ter mais tardar aí uns 5, 6, 7 anos é trocar a bateria. Ah, ela tem uma vida útil de até uns 7 anos, né. 7, 8 anos, mais ou menos. É basicamente isso. Não tem muita manutenção, né. Porque ele é um carro novo, tá no mercado agora. Então, a gente vai saber mais pra frente, né. A manutenção dele, como que vai sair, como vai ser. Mas eu creio que não vai ter manutenção, não. Esse carro aqui, literalmente, ele é nota 10 em tudo. Ele não faz barulho. A gente anda com ele de boa. É... Questão de peso também. Ele anda mais ou menos com 5 mil quilos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai que vai, né. É um carro... É, ótimo. Ótimo. É verdade mesmo. Até a manutenção também é ótima. Não tem... Eu, particularmente, não tenho nada. Nada pra reclamar desse carro. Pessoal, não tem embreagem pra gastar. Não tem transmissão pra quebrar. Não tem muitos fluidos de motor, arrefecimento. Essas coisas como tem nos motores convencionais, né. Ele tem um sistema próprio do motor elétrico. E tá aí, ó, em primeira mão pra vocês, aqui no Transporta Brasil, um rolê com o JAC IEV 1200T, dirigido pelo Léo Santana, aqui, da Rodonaves, pra vocês, viu. Quero agradecer demais a vocês que estão com a gente nessa tarde de quinta-feira. Deixar um abraço a todo mundo que transporta o Brasil de verdade. E, agradecendo aqui, já deixando aqui o nosso salve pra todo mundo. Vamos encerrando aqui nossa transmissão. E fiquem atentos aqui na Agência Transporta Brasil, porque sempre tem novidade sobre a vida em movimento, viu. Um abraço pra vocês e até mais.